I wanna see some naked dudes, that's why I built this pool I will find it in the beginning of the video Let's see if we can attack someone here, if it's a Legendary or a Ultra Beast It's a Pokemon normal, a Drapion I didn't expect it to be a Pokemon normal 60%?! Oh, Enzga?! This is veneno... É veneno em alguma coisa. Vamos de Extrasensory. Não, ele vai conseguir levar a gente antes. Bom, vocês saberão que vocês conseguem voltar aí na gameplay. Eu não consegui ver. Cara, vamos pôr fogo nesse bicho, né? Só isso que eu tenho pra dizer. Mas ele não é inseto. Ele tem uns golpes de inseto, mas ele não é inseto. Vamos dizer Move. Porque se a gente bater, a gente leva. Beleza, a gente bateu. Eu acho, né? Parece que ele tá uns 6 níveis acima aí da safadona. Tio Sans, seu cabelo tá diferente hoje. Sim, tá um pouco diferente. Porque hoje eu passei o... Tá rosa, né? Meu cabelo hoje platinou pro lado do rosa. Não platinou não, não foi pro branco não. Mas amanhã eu acho que vai decidindo mais ainda. Tá chegando lá. Hoje a gente passou um pouco de violeta e tirou um pouco do amarelo e tal. Mas ficou roxo, ficou dourado. Ficou muita coisa. Uma hora chega no branco, eu tenho fé. Aí pronto, derrotamos o bichão grandão e basicamente o que tem que fazer aqui? Mais nada. Então eu não sei se compensa ficar entrando nesses Ultra Worm Hole e ficar explorando não. Porque eu não sei o que cada bicho desse pode dar. Qual que é a moral, sabe? Vixe. Por que a gente voltou tanto? Sim, quero fazer isso. Vocês falaram que tem como fazer, né? Um rolê sem... Bom, agora a gente vai até... Não vamos ficar explorando os mundos não. Parece que não tem nada demais neles. Vamos seguindo aí no Ultra Worm Hole. Vamos... Pegando velocidade aqui. Velocidade, velocidade. Vamos lá. Para mim eu estava pegando todas essas velocidades, tá? Cara, é só para cima e para baixo o que ela faz? Ou ela faz para o lado também? Para o lado não faz, né? É para cima e para baixo, então. Cara, não sei. Se deveria fazer para o lado, aqui comigo não faz não, viu? Então eu estou jogando só para cima e para baixo, pessoal. A gente não quer ir nesse verde. A gente já passou dele. Cara, eu acho que a gente vai precisar virar, viu? Uma hora ou outra. Estou com medo disso. Não vira. Vira 3DS. Cara, é esse aqui? É esse aí, né? Perdemos? Parece que perdemos. Mas tinha que ter entrado naquele. Cara, a gente foi puxado para isso. Não sei se pelo bem, pelo mal. Cara, o Necrozma não está nesse mundo. Tá. Se a gente não aprender... Deixa eu ver aqui se no menu do jogo, se nas opções tem como mudar o negócio. Não tem, cara. Tipo, tem que mudar esse lance da animação, porque ele não está fazendo muita coisa aqui. Tipo, de mexer. Não estou conseguindo jogar. E claramente, parece que ali a gente foi puxado. Porque eu não estava na velocidade boa, né? O suficiente. Talvez se eu estivesse muito rápido, eu teria conseguido desviar daquele negócio. Cara, os bichos aqui são muito fortes, hein? E putz, eu vou capturar um Pokémon normal de outra dimensão. Não é um rolê meio pesado, isso? É, gritou, né? Gritou, super efetivo e tal. Estamos ganhando baita experiência aí. O time todo agradece. Ah, pô, estamos andando bem, hein? Pelo menos os selvagenzinhos aí a gente está conseguindo tirar. Olha, achei sem noção esse trem da viagem dos mundos aqui. Tipo... Sei lá. Não parece ser tão legal, não. Eu vi os comentários de vocês, vocês falando que eu tenho que entrar no portal branco, né? Então vamos achar esse portal branco. Vamos lá de novo. Mas, cara, eu preciso aprender a virar para o lado. Se não virar para o lado, ferrou. Vamos ver se funciona o analógico aqui do 3DS. Se funcionar o analógico é da hora também. Cara, ela está dando um rasante para a lateral, mas é muito ruim, viu? Perdoe-se de todos, brother. Não é esse. Aê, o branco, o branco. Será que é esse? Vocês falaram que era um branco. Olha essa trilha sonora, hein? Ultra Megalópolis. Seja bem-vindo, residente de Alola. Eu sou a Soliera. Eu sou um dos membros do Ultra Reckon Squad. O Necrozma retornou de Alola e, tipo, a gente vai encontrar ele aí para frente e tudo mais. Ele vai estar dormindo no topo dessa torre. As nossas pessoas, tipo, fugiram e tudo mais. Com, tipo, a salvo. Todas elas conseguiram fugir daqui a salvo. Tipo, eu tenho medo dele voar de novo, sabe? Um putaço da vida por aí. Ele saiu griladaço depois que aquela mulher Luzamine apareceu por aqui. Bom, então é assim que os humanos de Alola aparecem. Cara, esses caras são que alienígenas, por acaso? Tipo, bom, eu vou continuar investigando isso daí. E sim, eu sou o Fico. Fico. Fico, acho que é Fico mesmo. Eu sou o capitão do Ultra Reckon Squad. E agora que a gente encontrou, tipo, a fonte da luz, o Necrozma provavelmente vai ganhar o seu poder real. Mas ele não consegue controlar a sua própria luz, entendeu? Sem mudar de forma, sem tudo mais. Sem perder essa parte dele mesmo. Então o poder vai apenas trazer pro Necrozma mais dor. Então a gente usa o poder da nossa tecnologia pra tentar acalmar o Necrozma. Porque, tipo, assim como a gente usou a nossa tecnologia pra provenir, tipo, a escuridão pra esse mundo nosso. Com um pouquinho de luz só. O Necrozma e a gente... Bom, nós dois a gente sofre, tipo, por muitos anos aqui nessa escuridão. Vivendo uma vida que ninguém queria, sabe, ter. Então, por favor, cara, ajuda a gente a parar o Necrozma. Se você for ir pra frente, você vai, tipo, chegar no topo da Megalotaur, da torre. Tá. A gente tá com os bichos meio zoados. Vamos dar uns revives aqui já pra galera. Que revives nunca é ruim. Tem uma galera que tá precisando. Vamos lá agora. Cadê as poções? Super poção acho que tá suficiente. A gente tá com tempo, então pode ser. Beleza, o time tá bala, o time tá show. Tá todo mundo aí. Vamos lá. Tipo tá aí, tá todo mundo, cara. Putz, eu parei de falar das minhas bads, né, cara. Bom, galera, se vocês não... A mina que me causa bad, o sobrenome dela é Tipo. Então, basicamente, foi por isso que eu coloquei o nome do Pokémon. Mas ela não vai me causar bad mais, não. A gente vai superar esse rolê. Vamos ter que passar por isso. Ela tá vivendo a vida dela. Eu tenho que seguir a minha vida. Eu tenho que fazer as coisas tudo de boa. Então, você realmente quer ir lá? Na Ultramegavlópolis. Onde, tipo... Beleza. Aquele que cega. The Blind in One. Ah, eu viajei pra mundos distantes de Alola, passando pelos Ultra Warming Holes. É, os nossos ancestrais, cara. Eles, tipo, cresceram. Tipo, apostando que o Necrozma ia perder uma parte do corpo dele. E um dia ia... O Necrozma ia correr de forma selvagem. Bom, ajuda a gente da forma que você quiser, cara. A gente bota fé em você aí, velho. We beg you. Bom, galera. Eu não quero muito falar de Bad. Porque quando eu falo de Bad, por mais que hoje eu já esteja um pouco saudável. É, acaba que ainda me dói muito. Tipo, ainda existe o sentimento. Eu sei que eu preciso esquecer. Eu sei que eu preciso superar. Mas a gente ainda existe o sentimento pela pessoa. A pessoa era uma pessoa muito boa. Infelizmente, por uma questão de time e tudo. Cometi erros no começo. E depois ela simplesmente não quis. É difícil. Vamos ver. Vamos andar a Tipo rápido aqui numa batalha. Dependendo do efeito que a Tipo tiver nessa batalha, eu vou ficar mais chateado. Eu acho que eu deveria ter salvado, tá? Antes de enfrentar o Necrozma aí. Saiu um negócio do nariz dele ali. É, Rensga, Joe. Pensa quanto sair a carta disso aí, hein? Necrozma GX nessa forma aí. Dragão bizarra. Grandão, gigantão. Ah, beleza. Tem como salvar. Bom, galera. Vamos salvar porque... Vamos trabalhar de acordo com as nossas possibilidades aqui, né? Eu acho que o primeiro Pokémon que tem que estar aqui é o Raichu. Porque se ele não morrer, ele bate, paralisa e isso vai ser bom pra todo mundo. Cara, o meu dedo simplesmente não quer fazer a parte touch aqui. Beleza, rolou. Olha a música do Necrozma, hein? Necrozma apareceu. Na sua forma... Bizarra. Tem como capturar ele? Não deve ter também, né? Porque senão a gente jogava uma Master Ball e corrigia tudo. Dillon e sua Premier Ball. É, realmente, mais uma vez, não tem Pokébolinha ali. A gente tem que ganhar essa luta, viu? Dragon Pool. Sobrevive, Dillon. Sobrevive. Só sobrevive. Valeu, Dillon. Você deu o seu melhor. Cara, nível 60 ele, hein? Acho que não vai dar não, viu, galera? Vamos de Tipple. Vamos ver se a Tipple resiste um pouco. Eu não lembro o tipo. Cara, eu não sei o tipo desse Necrozma. Tinha que saber. O Zeporcel tá sendo qual, hein? Metálico? Metálico? Não, o Metálico é muito ruim, né, galera? Esse bicho voa, não voa? Cara, mas eu acho que ele é a única que vai sobreviver a um hit dele. Vamos tentar. Foto Grier. Caramba, isso é de grama? Não, tá de brincadeira que ele tem um golpe de grama, né? Pô, tipo... É tipo... Não deu. Cara, vamos de Hedrick. Vamos de Stab, né? Full dano. Sucker Punch? Sucker Punch. Ele é psíquico ainda, eu acho. Nossa, mas não arranca nada. Absolutamente nada. É o golpe de grama de novo? Isso é grama, por acaso? O tipo disso? Cara, como que a gente vai derrotar essa coisa? Acho que a gente tinha que estar com o pessoal mais forte aqui, viu? Tô começando a ver que deu ruim, deu ruim, acontece. Vamos dar um S-Bin, isso aí. Tá tudo muito bizarro. Vamos lá, vamos pesquisar aqui, ó. Necrozma New Form. Type. E aqui a gente manda o Rock Rock. Trocar. Trocar. Cara. Será que esse bicho é só psíquico? Cara, eu preciso saber o tipo desse bicho. Será que ele mantém os tipos do Necrozma? Todos? Um de Crunch. Até agora eu não descobri nem o tipo desse bicho. Não, galera, sem chance. Ele dá One Hit K.U. em todos nós aqui. Não tem o que fazer, não. Olha, aqui teria uma estratégia suicida, poderia ser. Olha, a gente pode dar uma estratégia suicida. Pensei aqui, ó. A gente pode arriscar um Critical com o Sucker Punch, batendo com o Sucker Punch. Sucker Punch, Sucker Punch, Sucker Punch. Só queria conseguir dar um ataque nesse bicho, viu? Mas ele é muito broken. Sem condições, galera. Vou resetar aqui, tá? Vamos lá. Start Select, LR. A gente volta lá naquela parte que eu salvei, se, né, tu tiver dado certo. Então, de onde eu me lembre. A gente pode ir pra estratégia do Sucker Punch. Sucker Punch. Vamos lá. Tem que começar com o Decidueye já. E a gente usa todo mundo pra dar Revive no Decidueye. É uma estratégia covardíssima. Mas parece que é o que tem pra hoje. Pelo que eu vi ali, ó. Com seis ataques, dá pra levar a vida dele. Pelo que eu entendi, dá. E ele só bate, né? Ele é agressivo. Ele tá batendo sempre, sempre, sempre. Então, vamos lá. Sucker Punch. Nossa, mas só tem cinco Sucker Punch. Não dá. Não dá, a gente não tem PP suficiente. Nossa, mas tem golpe foda demais, hein, esse Necrozma. Que que é isso? Cara, Dilon, vamos torcer pra ele usar um golpe diferente em você agora e você conseguir paralisar ele, vai. Já que eu vi que não vai dar certo a nossa estratégia. Vamos, Dinoza. Da outra vez foi o mesmo golpe que a gente tomou, não sobreviveu. Perdemos um turno. A gente ainda pode acreditar no Critical, né? Mas é uma... Caramba, é um baita fé, hein? Caramba, é um baita fé, hein? A gente tem Max Revive? Temos. Só um. Acho que é suficiente. Acho. Tá. Vamos lá, Hedrig. Deu Critical? Deu mais dano agora, hein? Deu Critical. Caramba. Caramba, acreditei aqui, hein? Calma. Calma. Calma que talvez dê bom. Nossa, velho. Que tenso. Hedrig, você é muito foda, Hedrig. Socorro. Nossa, show. Ainda bem que eu pensei nesse rolê, hein, cara? De bater com o Sucker Punch até o fim. Porque na porrada mesmo ali não tinha como a gente ganhar. A gente ia ter que treinar um pouco. Passamos bem low level, hein? Nessa parte do jogo. Ele perdeu a luz. Ficou mais calmo. Cansou. Vai desfusionar. Ou não. Pisei na luz. Rodou. Radioativo. Soul Galil voltou. Gatinho. Empurrou a bolinha pra nós. Mandou a bolinha de esperança pra Lily. E a luz voltou pra Lolo. Ou seja, o Tio Sam salvou o mundo. Pronto, acabou a série. Acabou a gameplay. Acabou tudo. Tô brincando, viu, gente? Mas foi resolvido, né? E aí? O Necrozma perdeu a sua luz. E ele desapareceu pra Lolo em outro mundo. Bom, vai demorar um pouco pra ele absorver a luz toda de novo. É isso aí, cara. Muito obrigado às pessoas de Alolo aí. Mais obrigado ainda pela luz dos E-Crystals. O Necrozma... Tipo, vai pegar essa forma brilhante dele de novo. E vai se transformar no Ultra Necrozma. Obrigado a vocês todos aí. O Necrozma perdeu toda a luz dele uma vez mais. E agora parece que ele vai fugir de Alola. Então você e o seu Sogalil... Foram um pouco mais fracos. Mas mesmo assim podem retornar pro seu mundo. Eu sou muito agradecido a tudo que vocês fizeram. O humano do mundo de Alola. Cara, esses caras são ETs? Eles tão me chamando de humano e estão me irritando. Bom, o Poipolin tá criando um pouco de fuso aí. O negócio... Bom, acredito que o Poipolin tá mostrando interesse nessa pessoa de Alola. Parece que ele quer ficar junto com ele. Ah, que fascinante, cara. Bom, parece que ele pode deixar ele mais forte mesmo e tudo mais. Bom, parece que tem uma razão por isso. Um interesse por isso. Bom, de acordo com tudo que a gente aprendeu nas nossas investigações, eu acredito que no seu mundo vocês dão as coisas pros pokémons de uma forma, né? Demonstram sentimentos e tudo mais por eles. E tudo mais, o Poipolin parece que quer ir com você. Bom, leve ele com você, sem nenhuma objeção. Vou ficar feliz de levá-lo. Ganhamos um Poipolin. É fêmea? Show, ganhamos uma Pseudo Ultra Beast, né? É uma outra bicha isso aí. Das novas. Só venenoso. Acho que ele é Ginderless, né? Cara... Qual o nome do nosso Poipoli? Anitta. Vitas! Claro que vai ser Vitas o nome. É claro que vai ser Vitas. Como que eu não pensei em pôr Vitas antes? Vitas é sensacional. Bom, galera. Acho que foi show, hein? A gameplayzinha de hoje. Acho que vamos parar por aqui. E depois o recebimento disso... Eu apaguei a letra? Tá errado. Ah, velho. Escrevi Vitas no final. Como que eu apaguei o V, mano? Mas depois eu vou lá no cara e arrumo o Nick. Danado. Mas vai ser Vitas, hein? Bom, espero que você retorne tudo bem aí pro seu mundo de Alola. E possa ir montado aí na nossa Lunala. Mas você também pode montar no seu Sogalil. Sabia disso? Então, você quer ir no Sogalil ou lá no Lara? Lá no Lara agora. É no Sogalil agora pra mudar. Então, vamos lá. A luz não tinha voltado? É porque tá de noite? Voltei. Salvei o mundo. Tá todo mundo feliz. Impressionante, humano de Alola. Muitíssimo obrigado. Bom, é... Enquanto você batalhava com o Necrozma, E na nossa Ultra Megalópolis, A gente pôde fazer algumas descobertas aqui Sobre as auras que tem aqui em Alola. Essas auras realmente vieram do Necrozma e tudo mais. Essas auras, elas têm... Particularmente, elas estão nos lugares fortes dos Triais. Nos lugares do Trial. Onde os Epoor, os Emuves e tudo mais, tem uma aura similar aqui dos Totem Pokémon. Ambos eles, tipo, vêm da... Vêm pra Alola através da luz do Necrozma. Bom, como você é um treinador muito forte, eu acho que você pode retornar essa luz pro Necrozma. Sem ter... Que sair correndo por aí. Como um sinal de obrigado, eu queria... Eu queria compartilhar a Lunala com vocês. É, usa o Ultra Warp Ride pra explorar quantos mundos diferentes você quiser. Sem dúvida alguma, você vai encontrar Pokémons incríveis. Cara, Pokémon normal em outros mundos. Tipo... Que bizarro isso. Bom, eu acho que você vai ficar aqui em Alola por um tempo e tudo mais. Enquanto você tá aí desenvolvendo seus negócios de Z-Movie, Z-Power. Vai ser bom pra nós, pra, tipo, ter essa experiência de vida por aqui também. No nosso próprio Island Challenge, quem sabe. Ó, então a gente vai ser amigo dos Giglets lá e tudo mais. Bom, talvez sim, talvez não. É isso aí, tchauzinho. Com quadrados. Tio Sam, Lili. Bom, parece que vocês fizeram tudo certo, cara. Bom, parece que foi certo, tal, machucou esse Pokémon, sofreu, pá. Bom, tá na hora que o Cosmog foi embora. Não, eu apenas, cara, esse aqui o Tio Sam foi quem fez tudo, velho. Não fui eu, não. Tá, então, cara, toma essas Beast Balls aqui, ó. Coloca na sua mão, estendi a mãozinha, ganhei três Beast Balls. Ah, elas são Pokébolas especiais desenvolvidas pelo Ultra Reckon Squad. Cara, isso mudou a história, hein? Era da Aether Foundation, isso aí, no Sun and Moon. E eles ajudam a capturar as Ultra Beast, né? É tipo uma Pokébola melhor pra capturar a Ultra Beast. Eu sei que eu posso confiar em deixar isso nas suas mãos, nas mãos de um treinador como você. Bom, como a luz foi roubada disso daqui, o Cosmog e tudo mais, Bom, o Solgaleon agora tá fraco. A gente vai ter que levar ele pro Paradise pra cuidar dele. Lily, você pode ajudar a gente se você quiser. Que horas que eu voltei com o Solgaleon, hein? Eu pus ele dentro de uma Pokébola? Tipo, cadê ele? Com certeza eu vou. O Gusma tá meio grilado aí. Bom, talvez é... Você trouxe essas bestas aí e tudo mais. Isso talvez ajude a gente a encontrar o melhor da gente mesmo, sabe? E nós mesmos também, não é mesmo? Então é isso aí. Tio Sun. Bom, eu sei que eu não pude fazer nada pra realmente ajudar, Mas, cara, eu estive sempre do seu lado. Você e seus Pokémons. E agora eu tenho uma chance de finalmente conversar com a minha mãe. É sobre muitas coisas, na verdade. Bom, eu acho que agora eu entendo um pouco mais, sabe? Eu entendo ela um pouco melhor. Tio Sun, você salvou o Necrozma e as pessoas desse mundo. Caralho, eu sou muito foda. Desculpa o palavrão aí. Bom, todos nós e todos nós também. Bom, eu vou te dar a chance... Você me deu a chance de sorrir de novo também. Ah, essa aí foi boa. Isso aí é uma coisa boa. Quando a gente consegue despertar isso aí em outra pessoa... Top, pessoal. Inclusive, a gente... Deve preocupar mais com isso. Deixar as pessoas próximas da gente, sorrindo mais. Bom, vou voltar pra Paradise lá também. Pra tentar recuperar o Neb e tudo mais. Tio Sun, boa sorte aí. Melhor pra você. Tchau, beijos. Vamos, mãe. Partiu. Ela e a Samina. Ainda temos história e ainda temos CG. A menina do cabelo pintado. Tio Sun, alô, alô, alô. Bom, eu fiquei um pouco curiosa por, tipo... Por que que aqui na região do altar ficou tudo escuro? Mas eu acho que você já cuidou de tudo isso, certo? Eu não vou deixar você pegar todas as boas partes, hein? Eu sou uma capitã também, tá ligado? Então, tipo, por que que você não vem e me derrota no meu trial? Eu tô pronta pra sua tentativa, viu? Apenas venha na minha casa. É lá no Sea Folk Village. Vou ir lá sim, com certeza. A gente tem que passar por tudo, né? Tem que virar, fazer o 100%. Estamos no Sea Folk. A casa dela, então, é no... É no... Wish. Esqueci o nome desse bicho. Beleza, ela tá ali, mas eu acho que a gente não tá pronto pra lutar com ela, não. Estamos, estamos, mas... Será do nosso próximo episódio. Beleza? Vamos dar o girocóptero aqui. É nóis! Gente, muitíssimo obrigado. Que vocês estejam passando por um ótimo dia. Fiquem com Deus. Aquele abraço. Brofistos Brothers pra encerrar e até amanhã no mesmo horário, hein? Tamo junto. Valeu! BISSE VAMOS! 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 Legenda por Sônia Ruberti